E na coluna conversa com a presidenta de hoje, o tema foi a segurança nas regiões de fronteira. O aposentado do Rio de Janeiro, Ricardo Gonçalves de Oliveira, perguntou à presidenta Dilma como está o controle de fronteira entre Argentina, Paraguai e Brasil e se há alguma ação especial para a Copa do Mundo e as Olimpíadas. A presidenta Dilma explicou que proteger as fronteiras para aumentar a segurança dos brasileiros é e vai continuar sendo prioridade do governo federal. A presidenta citou o Plano Estratégico de Fronteiras, que foi responsável, por exemplo, pela apreensão recorde de mais de 250 toneladas de drogas e de mais de 80 milhões em bens no ano passado. Sobre a Copa e as Olimpíadas, a presidenta Dilma explicou a criação do sistema de comando e controle para a segurança de grandes eventos. A coluna Conversa com a Presidenta é publicada toda semana em vários jornais do país e também no blog do Planalto. Para enviar perguntas para a presidenta Dilma, basta mandar um e-mail para regional.imprensa.gov.br.